Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, cara, eu sou o Jubinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, cara, se inscreve no canal, deixa teu like que ajuda demais, beleza? Ajuda demais mesmo. E galera, hoje, cara, a Supercell soltou uma animação super incrível pra mim, a melhor animação de todas. Mas soltou uma animação super incrível da Pipe ali, fazendo um cupcake de granada, e indo lá pra fora, jogando na galera, super feliz, contente e tudo mais. E se vocês repararem, galera, tem duas datas marcadas no calendário na geladeira da Pipe, velho. Tem duas datas marcadas, e a gente vai tentar analisar agora. Mas antes disso, fica com o vídeo aí, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, galera, tá aqui a imagem, eu bati o print bem na hora exata que a Pipe sai ali, e tem duas datas marcadas no calendário dela. Então, como a gente pode ver, ó, duas datas marcadas. A gente também consegue ver que tem um bilhetinho ali na parede, ninguém sabe o que é que significa, né? Porque a imagem tá muito ruim por conta do Zoom e tudo mais. Mas aqui a gente consegue ver duas datas aqui, cara. Agora, ninguém sabe se é a data de junho ou julho, essa é a questão. Não dá pra gente saber se é nesse mês ou do mês que vem. Mas, assim, o que significa pra mim essas datas? Significa pra mim, pode ser que seja, né, skins, datas de skins e tudo mais, ou pode ser uma atualização por fora. O que é que isso significa? Uma atualização por fora é no sentido que eles não avisaram que ia ter no Brawl Talk, porque a gente sabe que essa atualização do Brawl Stars, ela vai durar mais do que o normal, né? Vai durar quase três meses, né? E aí possa ser que eles coloquem uma atualização por dentro. Isso não impede que eles coloquem uma atualização. Mas, possivelmente, seja uma atualização ou uma skin nova. Acredito que não seja o Brawler. Acho que não é Brawler, porque não teve uma divulgação e eles sempre divulgam, né? Uma atualização assim, quando tem Brawler novo. E eu acho que não vai ser Brawler. Descarta essa possibilidade. Mas, acredito muito que seja skins ou uma atualização por fora, que eles não falaram pra Brawl Talk. Talvez eles façam isso, eles não fizerem isso com a skin da Jack, porque eles não podem fazer isso com a skin nova, ou então com a atualização nova. É uma possibilidade. Então, galera, eu fiz as contagens aqui das datas, né, do calendário e tudo mais. Pra mim, esse calendário é referente ao mês de agosto. Posso ser que seja pra esse mês, mas eu acredito muito que não. E por quê? Como eu fiz as contagens das datas, galera. É assim, essa data, a primeira data que tá marcada aí no calendário é pra hoje, dia 10. Então, eu acho muito difícil que aconteça alguma coisa. Só se eu fiz a contagem errada, vocês me corrigem se eu estiver errado. Coloquem aí nos comentários, tá? Mas, pra mim, essa data, essa marcação tá sendo pra hoje. E eu acho que não vai ter nada hoje no Brawl Stars. E a outra marcação tá sendo pro dia 13. E também acredito que não seja nada demais pro dia 13. Acredito muito que seja referente ao mês de agosto, né. Possa ser referente a alguma skin ou alguma atualização que a gente não sabe. Pode ser isso. Eu acredito que não seja Brawler. Realmente, não acredito que seja Brawler. Acredito que o Brawler dessa temporada seja só o Serge, né, o Adison, como queiram. Mas, acredito muito que esse calendário seja referente ao mês de agosto, beleza? Detalhe, essa musiquinha tá muito parecida com aquela live russa. Com as musiquinhas que soltam lá. É meio confuso de analisar, né, galera. Porque, como é teoria, então tudo pode acontecer. Então, eu tô meio na dúvida se realmente é dia 10, 11 ou se é 13, 14. Se for realmente 11, que talvez eu tô meio que imaginando que possa ser também. Possa ser que é referente a esse mês, mas aí é referente ao campeonato de amanhã, né, das 15 vitórias. E 13 e 14 seja referente a skin do TIC, que já tá na loja e era daqui a 6 a 5 dias, se eu não me engano. Então, possa ser isso. Vamos analisar lá mais pro dia 13 ou 14. Se realmente chegar alguma coisa, possa ser referente a skin do TIC, né. Que também não tava lembrando disso. Mas se não vier nada no dia 13 ou 14, aí a gente possa pensar. Cara, é uma coisa muito louca. Por isso que é teoria, a gente tem que analisar, tem que dar algum detalhe pra vocês. Então, deixa aí nos comentários, cara. Eu quero que... o que é que você acha. Diz aí se é dia 11 ou se é dia 10, se é dia 13 ou 14. Se é referente ao campeonato das 15 vitórias amanhã. Ou se é referente também a skin do TIC. Deixa aí. A minha opinião... Eu não sei ainda, eu não tenho uma opinião ainda concluída. Mas deixa aí nos comentários, eu vou responder todos vocês. Espero que você tenha gostado da análise. Pelo menos eu mostrei as datas pra vocês, tá. É meio confuso mesmo, faz parte. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!